Olá pessoal, a graça e a paz para com todos. Aqui é a Bete do Pequeno Sítio. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Para vocês que já estão aqui comigo, se aconchegue aqui no sítio. Gente, hoje eu quero mostrar alguns replantes que eu fiz aqui com vocês. São recentes. Esse que eu fiz no caibro. Olha, até mostrei aqui para vocês. Gente, está florindo. É aquele dendóbrio. Eu até mostrei para vocês aqui. A importância de estar deixando aqui um pedaço do bulbo. Aí ele brotou aqui dos lados. E olha aqui, gente, em cima. Florina, gente, que é esse dendóbrio. Foi um replante recente aí que nós fizemos juntas aqui no canal. Coloquei bem grande para ver de pertinho. Olha como ele está bonitinho aqui, gente, ó. E está aí já florindo aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Gente, vocês lembram daquele replante que eu fiz? Das meninas lá, daquelas mudinhas que eu peguei lá no garden, no chão? Olha aqui, gente, olha o resultado aqui. Ó, plantei aqui no vasinho, no carvãozinho, gente, aqui no exopor, o caquinho de tijolo aqui embaixo. E olha aqui, gente, já está me dando a florzinha. Olha aqui, que coisa mais linda. Essa daqui é outra delas, ó. E olha aqui, ó. Essa é vermelha. Ó, caiu. Aí, eu floriu aqui. Aqui, ó. E aqui, ó, já floriu aqui. Está aqui, gente, linda, linda, linda. Ó, vendo, gente, muitas vezes a gente não vê lá, pensa que não vai valer a pena, né, comprar as mudinhas. E essa daqui eu até pedi, gente, porque elas estavam... Ó, esses dois brotinhos aqui, ó, foram brotinhos que já brotou aqui em casa, ó. Aí, ela estava com esse aqui e estava com esses aqui, ó. Ela estava bem desidratadinha, ó. Não sei se dá pra ver ainda. Estava bem maltratada. Essas daqui também, olha aqui, está maltratadinha. Agora, ela já nutriu, ó. Ela já me deu florzinha. E esses dois brotinhos aqui também foi aqui que elas brotaram. Demora um pouquinho, gente, porque elas precisam recuperar, né? Mas depois disso, gente, vem a recompensa. Tem uns lá na frente também. Vou mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar aqui um replante também que nós fizemos aqui na Ripa. Pensa em dois brotos, gente. Lindo, lindo. Estão maravilhosos. Olha aqui, ó. Esse aqui também foi feito. Gente, essa orquídea, ela não tinha nem uma raizinha. Não tinha nada de raiz, gente. Olha aqui que coisa linda. E não tem muito tempo. Tem pouco tempo que a gente fez o replante dela aqui no canal. Mas eu vou mostrar lá pra vocês, as que já estão me respondendo aí com algumas florzinhas. Aqui, pessoal. Até coloquei aqui, porque onde ele estava, estava com sol muito quente. Olha esse aqui também, ó. Olha o quanto ele estava desidratado. Era um dendobre. Um dendobre. Olha aí. Gente, eu ainda não sei a cor dele. Porque depois que ele chegou aqui, é que ele deu esse brotão aqui, ó. E agora ele está aqui, ó. Florindo. Olha o quanto, ó. Ele estava muito, muito, muito desidratado. Quando eu peguei ele lá, eu pensei até que ele não ia sobreviver. Porque ele estava bem feio mesmo. Aí, ó. Queimado. Aí, eu peguei, trouxe, coloquei aqui no vasinho. Bastante umidade. Carvãozinho. Caquinho de tijolo. E coloquei aqui, ó, esfagno. Está até nascendo samambaia aqui, gente, ó. Devido aqui, o adubo aqui que eu peguei, é, aqui do chão ali, casquinha, é, pedacinho de folha seca. Juntei tudo. Coloquei aqui com o copo de galinha aqui, gente, ó. Aí, eu coloquei também o meu adubinho que eu fiz. Coloquei aqui também. E olha só. Já está aqui me respondendo com essa artezinha aqui. E olha aqui, gente, ó. Aqui, está saindo outro aqui. Dá para ver aqui, ó. Ó. E outro aqui, ó, nesse mesmo desidratadinho aqui, ó. Aqui. Está saindo outro aqui. Olha isso. E outro aqui, gente, é esse aqui, ó. Olha aqui, lembra? No toco. Olha aqui, gente. O quanto está cheio de raizinho aqui. Ó. Olha como ela está bonita. Aí, gente, ó. Saiu esse brutão. E eu olhei aqui dentro. Eu não vou tirar ela, mas eu olhei aqui dentro. Está saindo mais patinha. Aqui. Olha, gente. Tamanho desse brutão. Ó. Essas daqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, são aquelas que eu peguei no garden, jogado no chão lá. E eu não sei nem se ia para o lixo. Mas o moço me deu, porque elas estavam muito, muito maltratadas. Então, nem para o setor lá de mudinhas elas foram, porque estava muito, muito feia, gente. Aí, eu coloquei aqui, coloquei esfagno aqui, ó. E coloquei um adubinho aqui dentro e amarrei no tronquinho. Só isso. Aí, eu esfagno aqui, ó. E coloquei essa proteção aqui, ó. De palha de coqueiro. Mas, depois de colocar aqui um... Podem colocar um pedacinho de sombrite. Podem colocar aqui alguma coisa que segure aqui, gente, não? Palha de bananeira. Depois que ela está bem sequinha, aí bota na água, desidrata, né? Hidrata bem ela. Aí, ela fica bem maleável. Aí, dá para fazer esse processo aqui. E olha aqui, gente. Que coisa linda que ela está. Então, gente, vale a pena, sabe? Muitas vezes a gente vê as bichinhas ali maltratadas. E pensa que não vai dar mais nada. Olha aqui outro, ó. Olha esse aqui, gente, ó. Muito, muito maltratado. E olha aqui, ó. Tamanho do broto aqui já saindo aqui. E ela floriu aqui, ó. Ele é verde. Quando ele dobra o verde. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, gente, ó. A outra é essa aqui, ó. Eu já amarrei ela. Aqui também tem o espagno. E eu até coloquei aqui uns carvãozinhos. Até que o carvão, gente, ó. Os passarinhos tirou. Está tirando aqui a palha do coqueiro. Para... Para usar ela para fazer minhizinho. E olha aqui, gente, ó. Olha lá dentro. Olha a missão, ó. Já vai sair coração aqui. Olha só, gente. Quanto ela está bonitinha. Tá vendo, ó. Então, muitas vezes, a gente pensa. A gente diz que não vale a pena. Não. Tem... Ó. Só tentar, né, gente. Olha aqui. Esse aqui, ó. A gente come com um brotinho. Ó. Na ripinha. Olha aqui. Ó. Na ripinha, gente. Ó. Aquela ripinha mesmo. Os alhos. Para... Colocar telhado. Ali tem um pedacinho de ripinha. Que eu peguei. Amarrei aqui, ó. Uma pessoa, gente, me perguntou. Se pode colocar em eucalipto. Gente, a maioria dos eucalipto. Que a gente acha por aí. Cortado de negócio de construção. Eles são tratados. E quando a madeira é tratada. A gente, eles usam um produto. Que a orquídea não enraiza nele. De jeito nenhum, gente. Não usa madeira tratada. Porque a planta nenhuma enraiza nela. Nenhum. As orquídeas morrem. Porque as raízes não conseguem lastrar. Não conseguem crescer. Porque o produto que foi usado na madeira. Acaba matando as raízes. E ela não vai pra frente de jeitinho. Olha isso aqui. Que gracinha. Uma mudinha, ó. Era isso aqui, ó. Ó. E... Olha aqui. Olha o tamanho. Isso aqui é um... Que vendobrio... Eu não sei, gente. Que vendobrio é esse. Vou ter que esperar ele florir. Pra gente saber. Que vendobrio é esse. Eu não sei se é... Um... Um Stardust. E o outro, gente. É esse aqui, ó. Vocês lembram? Por que ele tava feinho? Ele vem só, gente. Só os brotinhos. Que menino. Eu pensei, gente. Que esse aqui realmente não ia sobreviver. E olha aqui, ó. O tamanho dos brotos. Olha o que é o tamanho, ó. Eu ainda não vi sinal. A exploração nele. Mas, gente. Eu não duvido, viu? Porque olha só. Porque eles estão bonitinhos. Tá todo enraizadinho aqui dentro. Ó. Aqui também, gente. Eu coloquei o escadre. O adubo. E amarrei com essa palhinha de coqueira aqui, ó. E olha só o quanto ele está bonitinho. Ó. Tá aqui, ó. Pra derramar. Gente, hoje o céu é que tá azul. E o sol, gente. Está estraando de quente. Ah, não sei se dá pra ver os peixes. Não coloquei mais peixinho, gente. Porque tá muito frio. E eles não gostam. E eles quase não comem. Aí só tá as carpas aí dentro. E eu acho que tem umas cinco tirápulas. Pra não deixar o lago vazio. E... E da mosquito da dente, né? Mas... Quem sabe, lá pro mês de outubro, eu coloco mais peixinhos aí. Só tem três... Três... Carpa. Três carpinhas, ó. Olha lá. Uma delas. Se não me engano, só mostrei estilapinha. Olha lá. Então, é isso aí, pessoal. Hoje o vídeo foi só mesmo pra mostrar essas menininhas. A resposta dela. Se não é aí, pra gente aí. Tatando com carinho, com amor, gente. Elas respondem também, né? Orindo. E assim, gente, é Deus, né? Cuidando de nós. Todos os dias ele poda, ele rega, né? Com tanto amor e carinho e proteção. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, né? Se inscrevam, compartilhem. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!